Fala galera, beleza? Aqui é o DJ Panda e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui de 2018 de Clash Royale desse mês. Olha só que da hora! E eu tô na Arena 10, né? Me deram essa conta da Arena 10. E olha só que deck lindo que eu montei aqui. Executor, Fantasma Real, P.E.K.K.A, Mineiro, Bandida, Patifes, Mago de Gelo e o Tronco. Olha que top! E aqui na loja tem os emojis, né? Tem até o Bandido aqui na loja, olha que top! Porra, 40 mil, mano. Nesse vídeo aqui, vamos testar o Fantasma Real e também os Patifes, né? Então, campo de treino? Bora! Testar aqui o Fantasma Real. Só sei que ele é bom, a galera disse que ele é bom. Coloquei ele no time aqui e vou testar ele. Vamos nessa, então. Obrigado aí pra quem me passou essa conta. Senhor dos Games, né? Um parceiro aqui do canal. Que tá quase sempre... Aqui nos meus vídeos. Né? Em breve, ele vai gravar Minecraft FNAF comigo, galera. Yeeey! Eu sei. Vai ser muito da hora. E caramba, eu tô perdendo pra um treinador, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mano, eu preciso melhorar esse executor, velho. No domingo é... Esse cachorro tá latindo infinitamente. Tá, parou. Eu uso o P.E.K.K.A. aqui também. E olha os Patifes ali. Gostei. O Fantasma Real até que é legal, ele fica invisível, né? É, interessante, velho. Bandido, eu já vi um pouco também como é que é. Né? Meteu uns Patifes aqui na frente. Eles são meio da hora, hein? Como é que você vai defender isso, hein? Vai deixar, fio? Nossa, ele tem balão, mano. Vamos. Vou meter uma água de gelo aqui. Que foi o meu primo, o Senhor dos Games, que me deu essa conta. Agora ela é minha. Ele me deu. Um stop, né, galera? As Patifas. Não sei se eu posso chamar assim. Estão atacando lá na torre. E eu mando meu Fantasma Real. E um tronquinho só de sacanagem. E vai, mano. Bandida. Dá um reforço ali pra ser Mago de Gelo. Mago de Gelo eu não gostei muito dele, não. É... Foi uma das primeiras lendadas que eu ganhei. E olha a Bandida, moleque. Bandida é muito bom, velho. Ainda mais que ela tá nível 2. Perfeito. É, o Fantasma Real é legal. O Patifas dá de... O carinha da frente. Aquele carinha ali. Aquele grandão. Ele é tanker. E as menininhas são tipo umas arqueiras, mano. Da hora. Da hora é tipo... É tipo um conjunto. É... Cavaleiro e arqueiras. Né? Isso é bem legal. Vamos lá. Mais uma. Treinador... Leon. Leon. Treinadores reais. Esse clã aí... É... Cara. Será que dá de entrar no clã dos treinadores reais? Nossa, mano. Não, né? Acho que é meio impossível. E de novo. Ele tem Mago. Gigante. É o mesmo cara, né? Eu acho que é o mesmo cara. Gigante... Espírito de For... E Guardas. É o mesmo cara, mano. Mano, que isso? Vai, Executor. Dá um reforço pra essa P.E.K.K.A. Tá complicada a situação. Mandar um Fantasma Real. A P.E.K.K.A. Não vai sobreviver até lá. Né? Já tá nível 2. Vai Mago de Gelo. Mano, eu não acredito. Mano, eu não acredito que o Mago de Gelo perde pra Valkyria, mano. Que cara, tá ligado, mano? Deixa eu matar esses Espíritos de Fogo. E eu vou perder a Torre. Meu Deus. Eu sei que eu vou perder a Torre. Mas vai ser por um bom motivo. Só que não. Ah, cara. Você tá querendo focar nas 3 Coroas. Aí não vou deixar. Morre. Não sei se eu meto um Mineiro lá na Torre dele. Ou eu vou jogando os Patífios aqui pra ajudar essa P.E.K.A. Chegar na Torre. Eu gostei dos Patífios. Eles são muito bons. Foi um Mineirinho lá, né? Não fez nada o Mineirinho. Tá, vamos focar nas 3 Coroas. Tanto que ele, ele tá escutando a gente, né? Um tronquinho só de sacanagem. E só vai, mano. Só vai. A P.E.K.O.N.A. Deu o hit final. E ganhamos. Fantasma Real também é muito top. Vou deixar aí no meu time. Meus Patífios também. Vou deixar. Agora vamos em uma partida normal. Nossa. Tem ali as guerras de clã. Ah, no final do vídeo eu mostro o meu clã ali. Que eu tô. Nossa, esse cara tem Mega Cavaleiro, mano. Bandida. Menino. Nossa, mano. Parece que o deck dele é Soledária. Meu deck também é quase Soledária. Aquelinhas. Olha que top. Tem Mega Cavaleiro, velho. Acho que ele vai jogar mais ou menos aqui. Tá. Agora ferrou. Mas ele também tem. Imagina se ele tivesse nível 2. Que felicidade. Vamos jogar lá um Mineirinho. Vai, vai, vai. Dos Bandida. Ah, ele também tem. Fantasma Real. Meu Deus, velho. O Mineirinho dele. Acho que tá batendo lá, né? O Executor. É meio ruim. Eu não gostei. Muito dele, não. E... Eu preciso upar o Executor. Eu... Até que ele é legal, né? Mas... Tem que upar, velho. Vamos jogar o Fantasma Real ali. Vai. Patífios contra Arqueiras. Quem que ganha? Arqueiras. Quer dizer... Os Gorobins também estavam ali. Então não vale. Vai ficar invisível. Nossa, mano. Não deu tempo, velho. Maguinho de gelo. Só pra... Distrair aí mesmo. Esse Mago de gelo não faz nada quase útil. Mas vamos lá. Acho que ele tem exército, exatamente. Ah, joguei tronco pra quê? Ele tinha zap na mão, velho. Tá bom, né? Pelo menos o Mineirinho é nível 2. Isso já ajuda. Executor. Lá vai. Isso. Foca o Executor mesmo. Nossa, ferrou. Vai, bandida. Bandida. Ah, joguei bandida errado ainda. Mas vai. Tá. Põe esta também. Vai. Tá, leva aquela torre ali, mano. Que eu vou tentando levar essa. E vamos. Olha a fúria. Vai. Vai fúria. Vai fúria. Um tronco só de sacanagem. E ganhamos, moleque. Muito bom. Isso aí, velho. Se quiser ir mais vídeos de Clash Royale no canal, é só pedir. Pá, pá, pá. Roda Coroa ali. Muito top. Olha só. Que sensa. Olha. Aqui na Guerra de Clã eu sou o segundo melhor. Perfeito. Acho que eu não vou poder jogar a Guerra de Clã, porque eu já tava jogando antes. Olha, eu mandei meu deck aqui. Se a galera quiser copiar. Ah, é. E o Clã, né? Épico BR. Olha que top. Pena que não dá de entrar mais gente. Eu tenho 50. E vamos para a partida. A parfida. A parfida. Não. A partida. Final. E vamos lá. Nossa, essa carta tem bruxa sombria, mano. E eu amo muito essa carta. Você acredita, galera, que bruxa sombria é uma das minhas lendárias favoritas? Ela é da hora. É, rapaz. Tá tirando? Uuuh, você é magoinho. Não precisa jogar flecha. Não precisa jogar flecha. Tá. Nossa, ele também tem peca. Ah, trollou, velho. Nossa, tem uma torre inferno ali. Não curti. Deslike nessa torre, hein? Tá, deixa eu mandar um fantasma real. E um tronquinho. Só pra acabar com tudo, velho. Esse tronco foi muito bonito ali, né? Eu sei. Eu sei que foi, Stim. E a peca vai morrer derretida por um raio laser. Coitada, velho. Não, bandida. Não, bandida. Não acerta a torre do rei. Isso. Tá. Que susto, velho. Meu Deus. Sério, tá segurando. Isso. Joga isso aí, velho. Aqui. Não, aqui. Pra destruir essa torre do inferno. Torre do inferno. Essa é boa. Não, o maguinho. Como é que pode, maguinho? Aí. Vai, executor. Faça algo de útil na sua vida. Tá. Mais ou menos. Deixa eu jogar o mago de gel. Uma bandida. Vai, bandida. É, foi mais ou menos essa bandida. Mago de gel, na minha opinião, é uma lendária bem fraca, velho. Mas tô usando só porque sim. Eu acho que ele vai jogar exército, né? Exato. Boa, moleque. Acertei. Olha o meu fantasma lá, batendo. Eu acho que é meu, né? É, eu acho que é. Tá, beleza. Nossa, que gritinho foi esse. Ai, ai. Que eu pensei que não ia acertar. Daí eu virei. Ok, amigo. O que você tá querendo? Faz isso não. Eita. Cavaleiro, mano. Cavaleiro. Cavaleiro. Tá, ele tem essa carta chata aí. Eu não curto nem um pouco. E eu queria que ele acertasse a torre do orelhinho. Vai. Fantasma real, acaba com aqueles esqueletinhos insolentes. E ele deve ter exatamente, galera. Olha, como é que se joga bem, né? Só que não, eu ainda sou bem inúmero nesse jogo. Mano, queria que ele acertasse a torre do orelhinho ali. Ia acertar, eu acho. Eu tenho certeza que ia acertar. Não, chorinho. Isso. Boa. Roda o deck agora, né? O imbecil. Nossa, mano. A gente tá muito ferrado. A gente tá bem ferrado. A gente tá bem ruim aqui, né? O bom é que o mago dele é top. Né? Ih, eu quase joguei o tronco errado. Jogou aquilo pra quê, velho? Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa. Olha a perca, moleque. Nossa, eu virei. Quer dizer, ele virou, né? Acho que ele tinha foguetão na mão, velho. Mano, essa partida foi épica. E bom, galera, se gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscreve. Compartilha o vídeo pros seus amigos, pras suas amigas. Os seus primos, primas, vós. Todo mundo da família aí. E agora que eu vi, tem um desafio aqui. Nossa, o desafio da Arena 1, velho. Meu Deus. Tá. Quem quiser mais vídeo de Clash no canal, deixa o like, se inscreve. E... DJ, pô, anda falando e vazando. Fui! Tchau.